Fala galera do VGBR! Ontem, como vocês já viram, a gente recebeu um puta presente de Natal aí da Microsoft e a gente vai fazer então finalmente o unboxing do nosso monstro Xbox One X, o console mais poderoso do mundo e antes vamos ver o que eles mandaram aqui nessa caixinha de surpresas, olha só Bom, sem mais delongas, vamos abrir esse cara, monstrão, então vamos abrir o Xbox One X em cima da mesa ali filmando de cima para vocês verem todos os itens e como é que ele vem disposto na caixa, vamos lá A gente já abriu aqui a caixa, vamos tirar os principais... Cara, olha que sensacional a apresentação do console até de cima aqui para vocês verem, vou inverter Vem com... Aqui ó, vem com Xbox Live Gold Com código 14 dias O que mais? Xbox Game Pass Código de um mês E um folhetinho de introdução ensinando aí a acertar o console como é padrão, tipo guia de instalação rápida Bom, aqui vem o cabo de força padrão para as nossas tomadas maravilhosas Vou deixar aqui Aqui veio o controle Já vamos chegar nele Já vamos chegar nele Cabo HDMI Padrãozão É, o controle continua sendo o controle do Xbox One padrão Com aquela... eu considero um dos melhores controles que a gente já teve no mercado aí O plástico é um pouco diferente do controle original do Xbox, ele é um pouco mais rugoso Acredito que eles fizeram essa mudança aí justamente para você ter mais pegada Não que fosse uma crítica, porque realmente eu não via nenhum problema no antigo Mas agora ele tem umas espécies de ranhuras aqui nessa parte traseira onde você segura o controle Mas é a mesma coisa, vou até pegar o controle Elite só para comparar Para vocês terem aí uma noção de como que é, como que são os dois controles Embaixo, finalmente, temos aí a entrada P2 Já tinha virado padrão né, mas foi uma coisa que a Microsoft acabou demorando um tempinho aí para acertar Mas agora já é padrão E é isso aí, vamos mostrar em cima também Mesmo os conectores, tudo E vamos ver o que mais tem mais dentro da caixa aqui, antes da gente tirar o monstrão É, acho que só traz do console mesmo Tá lá Cara, o console é pesado hein Ele é bem menor que o Xbox One tradicional Mas ele é um console bem pesado cara Deixa ele aqui assim Bom, essa é a frente dele, normal Vocês já viram na internet, vamos ver as conexões atrás Isso é bem interessante Sempre Tem duas USBs 3.0 atrás, cabo de rede Seda digital de áudio Entrada da fonte HDMI TV out E HDMI in Mantendo o padrão aí do primeiro Xbox que tinha o Kinect Ele aceita o Kinect, mas aceita somente com adaptador que não vem incluso Então se ainda tem o Kinect, vai ter que comprar esse adaptador aí O Kinect não é mais o foco da experiência do Xbox Vamos colocar ele aqui, fazer um comparativo rápido com o Xbox primeiro modelo O console é muito menor Que o primeiro modelo Vamos ver o que mais veio ali Naquela caixinha O pézinho aí vocês já viram Agora vamos ver o que que vem por baixo dele Vamos mostrar o livreto, rapidinho Acho que isso é legal Porque é um negócio que não vai em todas as versões É um kit de imprensa Então a gente vai mostrando aqui pra vocês as páginas E é isso aí! Obrigado! Vamos ver o resto agora E é isso aí! Obrigado! Vamos ver o resto agora! E é isso aí! Obrigado! Vamos ver o resto agora! Esse manualzinho de lado aqui Vamos mandar pra cá Ah! Que sensacional! Mandaram um Blu-ray Planet Earth Em 4K Da BBC Tá lacrado ainda Eu vou abrir 3 discos Eles mandaram código de Xbox Live Gold Xbox Live Gold São 3 meses de Xbox Live Gold Xbox Game Pass 3 meses também Um mês no Mixer Um mês de Netflix Um mês de Spotify Um mês de EA Access E um aplicativo pra testar o Dolby Atmos E aqui eles mandaram alguns jogos Assassin's Creed Origins Melhor né? Call of Duty World War 2 Disneyland Adventures FIFA 18 Forza 7 Gears of War 4 Halo 3 Halo 5 Halo Wars 2 Killer Instinct Middle Earth Shadow of War Minecraft Hush Disney Pixar Adventure ReCore Definitive Edition Star Wars Battlefront 2 Super Lucky's Tale E Zoho Tycoon Eden NFL 18 Quantum Break 18, 19 20 jogos 20 jogos no total Bom, e agora Vamos testar o bichão Instalar ele E mostramos as novidades pra vocês aí no próximo vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Deixe seu joinha, seu like, seu comentário Valeu e até a próxima Música 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 Música